Em meio às flores, secas em um campo aberto Existe um deserto No peito da multidão Onde há canção Que toca é o silêncio A alma segura Nas mãos da solidão Mas foi no deserto que Ele venceu também Hoje é sua vez Deus vive em você Redorne o rei em majestade Cor do joelho ao chão Onde o nome do Senhor Reis o reino esperado Justiça, alegria e paz Divina redenção Na aflição Imerso em nuvens negras O suor virou o sangue O maço teve a visão Na sequidão Surteiam oases Mas a sede da alma Vindava com o coração Mas foi no deserto que Ele venceu também Hoje é sua vez Deus vive em você Eu Redorne o rei em majestade Todo joelho ao chão Ante o nome do Senhor Eis o reino esperado Justiça, alegria e paz Divina redenção Divina redenção